Mais um momento interessante, nós estamos passando pela nossa história, em especial aqui no Brasil. A conjuntura que você perceber hoje, a partir de 2013 para cá, vai ser algumas instituições ainda conservadoras, onde a maioria é conservadora, como o próprio Congresso Nacional, em que nós temos aí decisões importantes que prejudicam a classe trabalhadora. Durante esse processo, esses últimos dez anos, alguns avanços vão colocar significativos, que os trabalhadores conseguem adquirir alguns países, mas em outros retrocessos. No caso do Brasil, nós saímos do período de uma ditadura militar, de 1964 a 1985, e a partir daí, o processo de redemocratização, nós avançamos algumas questões importantes para a classe trabalhadora. A partir da eleição de 2018, com a eleição do senhor Jair Bolsonaro e a sua coja, o que nós percebemos foi algumas instituições que avançam com todo o seu apoio. Você percebe parte significativa da imprensa, que é uma imprensa burguesa, que durante o processo eleitoral fechou com o grupo atual. Errado esse pensamento dessa própria elite, como é colocado pelo Gessé de Sousa. Então, isso nós percebemos que a elite, em vez de tentar avançar, apoiar candidatos que possam sair beneficiados, apoiou um dos piores candidatos, que foi o senhor Jair Bolsonaro. E com esse apoio, o que acontece? Foi fundamental. Algumas instituições foram atrás. Você tem as próprias forças militares, parte significativa das forças militares, das PMs, nos estados, polícia civil, tudo dando apoio. Quer dizer, os militares aí, que é uma instituição muito forte, muito poderosa, significativa, hoje está do lado, que se diz, segura pela democracia. Mas que tipo de democracia nós temos aí? Onde foi tirada uma mulher, a primeira mulher eleita democraticamente pela população brasileira, que foi a Dilma Rousseff, foi tirada através de um golpe militar, que foi construída, construído a partir de 2013. Então, isso nós percebemos hoje dentro da nossa história. A partir da eleição do governo atual brasileiro, governo federal, nós percebemos aí essas anúncias que estão acontecendo diante da atual conjuntura. O tipo de envolvimento que nós temos hoje desse governo com determinadas pessoas, determinados grupos que a população brasileira não estava acostumada, vamos colocar assim, em termos políticos. quer dizer, desacreditando totalmente da política que nós temos aí, de boa parte dos políticos com o jeito que está acontecendo hoje na sociedade. E o pior de tudo, que essa política atual ainda tem pessoas que ainda estão na rua, parte da população, inclusive está sendo discutido muito isso, em alguns segmentos recebendo apoio financeiro alto para ir para a rua para defender o governo atual. Quer dizer, o neofascismo avançando é dentro da sociedade. Ainda tem outra coisa que defende que foi eleito democraticamente com a política do fake news. Quer dizer, são situações que nós temos que analisar em termos de conjuntura, o papel aí da história que nós temos para contar a nível, inclusive, de conjuntura mundial. Isso é muito, muito, muito sério mesmo que nós estamos vivendo atualmente no Brasil.